Seja muito bem-vindo ao Ministério Casa do Pai, hoje é um dia tão especial que o Senhor fez pra nós. Você já falou com quem tá do seu lado aí? Fala com ele. Seja bem-vindo aqui, você que nos assiste online. Seja muito bem-vindo, é uma alegria estar com você aqui hoje nesse culto online. E hoje eu vou concluir a palavra da semana passada, que tem como título Restaurando o Temor do Senhor. E hoje nós vamos continuar nesse título, não é uma série, foram só duas mensagens, hoje é a última, sobre esse tema Restaurando o Temor do Senhor. Porém, hoje nós temos um subtítulo, Restaurando ainda o Temor do Senhor, mas nós temos como subtítulo, esse subtítulo, Uma Vida de Adoração. Fala comigo, uma vida de adoração. Existe uma diferença entre ter momentos de adoração e viver uma vida de adoração. Você sabe que o IBGE diz que nós temos 70 milhões de crentes no Brasil. Isso é uma coisa que me entristece um pouco, porque se esses 70 milhões de crentes fossem realmente crentes, então o Brasil seria um país diferente. Amém, querido? Então, nós temos que saber isso, porque que 70 milhões de crentes e o Brasil não está transformado, não está sendo transformado, não é verdade? Então, falta temor do Senhor, falta temor. As pessoas estão dizendo que são crentes, dizendo que se converteram, mas não tem temor de Deus. Mas isso está mudando. O Senhor está restaurando o temor no meio do seu povo. E eu já vejo com os olhos da fé aqui, o Senhor restaurando o temor na vida das pessoas. Tem um homem que ele marca demais a minha vida, e eu quero começar contando a história desse homem para você. É um homem que viveu no século XIX, e o nome dele, falando bem aportuguesado assim, é Adoniran Judson. Adoniran Judson é um homem que foi, o desejo dele inicialmente era ser missionário na Índia, mas ele acabou indo para a Birmânia, que hoje não é mais Birmânia, se chama Mianmar. Um dos países mais fechados para o Evangelho no mundo até hoje. E em 1813 ele chegou lá na Birmânia, e ele começou então a trabalhar lá. Com um ano ele já tinha aprendido o birmanês, e ele aprendeu mais ou menos ali, mas já escreveu um folheto em birmanês. E o nome daquele folheto era Quem é Jesus? Porque ele sabia o resumo da Bíblia, o resumo do Evangelho é Cristo, não é verdade? Então, ele escreveu ali aquele folhetinho Quem é Jesus, e começou a pregar o Evangelho, e pregando o Evangelho na Birmânia, mas nada, nada, nada acontecia, ninguém se convertia, sabe? E com 10 anos que ele estava lá na Birmânia, ele tinha 12 pessoas convertidas. E aí ele escreveu a carta para a sua igreja lá na Inglaterra, contando, e a igreja escreveu de volta, ah, finalmente Judson, agora nós realmente vemos porque Deus te enviou para ir, tem esses homens aí que se converteram. E ele respondeu de volta falando assim, não fiquem muito desanimados, porque eu acho que eles não se converteram de verdade. Nem o missionário estava acreditando na conversão daqueles homens. Judson foi um dos homens mais perseguidos que nós temos notícia dos missionários da modernidade. Ele foi preso por três vezes para tortura continuada, foi torturado por muito e muito tempo. Ele andou tantas vezes sobre o fogo, sobre brasas de fogo, que o pé dele já não tinha mais a pele debaixo do pé. Ele foi torturado, surrado, apanhou tantas vezes. Uma das vezes, uma das torturas que ele sofreu na prisão, eles amarraram ele de cabeça para baixo, pelos pés, mas deixaram o rosto dele encostado lá no chão da prisão e os guardas vinham e despejavam vermes em cima do rosto dele. Para ele ficar ali sendo torturado, sofrendo a agonia daqueles vermes entrando no rosto dele e ele todo amarrado. Judson perdeu a esposa e dois filhos na Birmânia. Um homem extremamente perseguido que sofreu demais por causa do evangelho. Ele conta, numa das suas biografias, que por dez anos na Birmânia, ele tinha o que ele chamava de uma angústia continuada. Na época não existia ainda o termo depressão. Mas uma angústia continuada de um homem que foi como missionário para um país e só sofria tortura, 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 sua esposa morreu, dois filhos morreram. Uma das coisas que ele fazia ali, enquanto ele estava trabalhando, pregando o evangelho, era a tradução da Bíblia. E após ter traduzido a Bíblia para o Birmanês, em uma de suas perseguições, eles colocaram fogo na casa dele e ele perdeu doze anos de tradução bíblica. Tudo que ele fez, ele perdeu. Mas, aos doze anos que ele estava lá, ele foi procurado por um moço. E esse moço falou com ele, Júdson, você é o missionário, né? Ele falou assim, olha, nós temos um grupo de cristãos ali, de crentes em Cristo Jesus e nós estamos precisando de alguém que nos ensine a palavra, você não quer ir? Júdson falou, eu quero sim, onde vocês estão? Eles estavam em um lugar mais ao interior e o Júdson, uma semana depois, foi para lá, pegou a mala dele e foi. Quando chegou lá, o Júdson perguntou, como vocês se tornaram cristãos? Quem foi o missionário que pregou para vocês? E eles falaram, não, nunca teve missionário. E eles falaram, então, como que vocês se tornaram cristãos? E eles foram lá e pegaram um folheto e falaram, nós achamos esse folheto na gaveta do nosso tio. Muito mal escrito, com várias palavras erradas, mas aqui está escrito, quem é Jesus? E tudo que nós sabemos sobre Jesus é o que está nesse folheto. Então, nós cremos, nós entregamos nossa vida a Jesus através desse folheto e estamos servindo a Jesus, mas nós estamos querendo saber, existe mais alguma coisa sobre esse Jesus? Você pode nos ensinar mais alguma coisa sobre esse Jesus? Era o folheto que o Júdson tinha escrevido há 12 anos atrás. Júdson, então, começou a trabalhar e formar pastores e líderes locais e ele deixou diversas igrejas plantadas na Birmânia com líderes locais até o seu 18º ano naquele lugar. Alguns anos atrás, alguns pesquisadores cristãos foram à Birmânia para fazer uma pesquisa e eles descobriram uma coisa surpreendente, porque a Birmânia é hoje, né, Mianmar, um dos lugares mais fechados do mundo para o Evangelho. Nem ajuda humanitária eles aceitam, porque eles sabem que a maioria das pessoas que fazem ajuda humanitária são cristãos, né, então se eles abrirem para a ajuda humanitária, os cristãos entram, e entram mesmo. Então, lá, totalmente fechado, mas esses cristãos entraram para fazer uma pesquisa lá e descobriram uma coisa surpreendente, que na Birmânia hoje há entre 2 e 4 milhões de crentes no Senhor Jesus. E aí eles foram perguntando, como que vocês conheceram Jesus? E todos deram a mesma resposta. E a resposta era essa, nossos pais que nos contaram o Evangelho. Uau! E quem contou para os seus pais o Evangelho? Nossos avós. E para os seus avós, quem pregou o Evangelho? Nossos bisavós. E eles falaram assim, remontando isso até o século XIX. Onde eles falaram, e quem foi o primeiro a pregar? Foi um missionário chamado Adoniran Judson. Por causa de um homem temente a Deus. Hoje há de 2 a 4 milhões de crentes na Birmânia. Então aqui eu começo com essa história para te fazer entender. Por que que eu falo que eu me entristeço quando o IBGE diz que há 70 milhões de crentes no Brasil? Porque isso só reflete que a maioria desses chamados crentes não caminham no temor do Senhor. Mas o Senhor está restaurando uma igreja temente, devota, fiel, que conhece o seu Senhor e que anda nos seus caminhos. Uma igreja que é luz do mundo, que é sal da terra. O Senhor está restaurando isso. Se você não assistiu a primeira parte dessa mensagem, assiste lá no nosso canal do YouTube para você pegar. Mas eu quero só remontar uma base então, porque hoje nós vamos falar como viver uma vida de adoração no temor do Senhor. Amém? Então vamos remontar algumas coisas da semana passada aqui. Salmo 89, verso 7, diz assim. Deus deve ser em extremo temido na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Irmãos, nós devemos andar no temor do Senhor. Quando nós nos reunimos aqui, a sua expectativa tem que ser muito alta, sabe por quê? Porque a sua expectativa não pode estar no que eu vou te falar. Eu adorei, eu estava numa conferência essa semana e eu até coloquei no meu Instagram uma coisa que o pastor falou nessa conferência. Ele estava falando sobre a santidade do altar aqui, do púlpito. E ele falou uma frase tremenda demais, ele falou assim. A santidade do altar não está na perfeição de quem nele ministra, mas na perfeição do seu propósito. Há um propósito aqui de transformar as nossas vidas. Mas essa transformação você não deve esperar com os olhos em quem fala, mas com os olhos no dono da mensagem. Esse encontro é um encontro espiritual onde a sua expectativa deve estar em Deus. O Senhor pode transformar tudo, o Senhor pode mudar tudo. O Senhor, ele deve ser em extremo temido na Assembleia dos Santos. Ele, querido, é o Deus criador dos céus e da terra, que fez todas as coisas com o poder da sua palavra. Que chamou cada estrela pelo nome, mediu o céu no seu palmo e as águas dos oceanos nas palmas de suas mãos. Ele é Deus. É o Deus que fez cair maná para o povo se alimentar, que fez a água jorrar no deserto para o povo saciar a sua sede. É Deus, é dEle quem estamos falando, é a Ele a quem estamos servindo. Estamos reunidos aqui em torno dEle, em volta dEle. Nosso coração tem que estar cheio de temor e reverência a esse Deus a quem servimos. A Ele a glória, a honra e o louvor. Eu disse isso aqui semana passada. Nunca podemos esquecer quem o Senhor é e o que Ele pode fazer. Eu disse que na Bíblia, sempre que alguém reconhece quem Deus é e o que Ele pode fazer, isso é chamado de adoração. Então, por exemplo, Mateus capítulo 8, versículo 2, Jesus estava descendo do monte e o texto diz assim, Mateus 8, verso 2, olha o que diz. E eis que um leproso, tendo se aproximado, o adorou, dizendo. O que ele disse? Senhor, reconheceu quem Ele é. Se quiseres, podes purificar-me da minha lepra. Reconheceu o que Ele pode fazer. Por isso, antes disse-se que esse leproso o adorou, dizendo. O leproso não adorou cantando, nem adorou dançando, não adorou com música, mas adorou, dizendo. E o que ele disse? Senhor, reconheceu quem Ele é. Se quiseres, podes purificar-me da minha lepra. Reconheceu o que Ele pode fazer. Adoração é cada momento da sua vida no qual você reconhece quem Deus é e o que Ele pode fazer. Você está entendendo? Então, nós adoramos. Então, guarda essa frase aí. Você adora quando reconhece. Guarda isso na sua vida. Você adora quando reconhece. Quando você reconhece quem Deus é. Quando você reconhece o que Ele pode fazer a cada minuto da sua vida. Isso se torna adoração. Agora, semana passada também nós falamos provérbios 8.13, parte A, que diz assim. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Vamos falar isso em voz alta? O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Se você consegue praticar o mal, aceitar o mal, concordar com o mal, você perdeu o seu temor. Você deve cair de joelhos, com a boca no pó e falar. Deus tem misericórdia de mim, restaura o meu temor. Porque o homem que teme ao Senhor, ele se afasta do mal. Ele aborrece o mal. Ele não aceita o mal. Ele não concorda com o mal. Ele não compactua com o mal. O homem temente ao Senhor, ele não aceita. Não importa o tamanho da tentação. Ele conhece o Senhor e ele não aceita. Ele aborrece o mal. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, temer ao Senhor é nunca fazer, pensar ou aceitar qualquer coisa que desagrada ao Senhor. Ao mesmo tempo, temer ao Senhor é fazer, pensar e aceitar tudo o que o agrada. Então, colocando essa base, nós vamos seguir adiante hoje com o Salmo 139. E eu quero te convidar a ler agora comigo o Salmo 139, de 1 a 4. Pode ler comigo? Diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me enxergou a língua e tu, Senhor, já a conhece toda. Aqui está o que, para mim, é um dos maiores segredos da minha vida de adoração a Deus. Talvez você pergunte, ué, pastor, o que isso aqui tem a ver com adoração a Deus? Você vai entender. Vamos meditar um pouquinho nesse texto. Verso 1 de novo. Senhor, tu me sondas e me conheces. Essa palavra sonda significa que o Senhor entra e nos olha por dentro. Quando a Bíblia diz, tu me sondas, o texto está dizendo, o Senhor me olha por dentro. Fala isso comigo, o Senhor me olha por dentro. Então, Ele me olha por dentro e me conhece. Agora, quando diz, verso 2, sabes quando me assento. Significa, o Senhor sabe de onde eu estou vindo. Sabe quando me levanto. O Senhor sabe para onde eu estou indo. E de longe penetras os meus pensamentos. O Senhor não apenas sabe de onde eu estou vindo e para onde eu estou indo, mas Ele também sabe por que eu estou vindo e por que eu estou indo. porque Ele penetra os meus, o Senhor sabe o que você está pensando agora, agora, nesse minuto. Ele sabe o que nós pensamos. Ele não sabe apenas o que fazemos, mas Ele sabe o porquê fazemos o que fazemos. Ele não sabe apenas o que nós não fazemos, mas Ele sabe o porquê nós não fazemos. Ele sabe de onde eu venho, para onde eu vou e o porquê eu venho e vou. Qual é a motivação do nosso coração? O Senhor conhece tudo isso. Verso 3. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. O Senhor, Ele está vendo, Ele está vasculhando, Ele está percebendo tudo na minha vida, tudo o que eu faço, quando eu me deito, por onde eu andei e agora como eu estou ao me deitar. Ele conhece todos os nossos caminhos. Verso 4. Ainda a palavra não me enxergou a língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Agora, o que isso tem a ver com uma vida profunda de adoração? Eu vou te explicar. Eu sempre fui uma pessoa, sempre não, já tive momentos que a minha paixão estava mais baixa, mas eu sempre fui, com exceção de alguns momentos, uma pessoa muito apaixonada pelo Senhor. Sempre fui. E eu me lembro, alguns anos atrás, estava chegando o dia dos pais. E eu falei assim, eu quero dar um presente para o meu papai do céu. Só que eu falei assim, eu tenho que dar um jeito de fazer uma surpresa. Agora, como é que você faz uma surpresa para uma pessoa que já sabe o fim desde o princípio? Não é verdade? Ele já sabe tudo. Como é que eu faço surpresa para ele? Então, eu falei, é impossível eu pegar Deus de surpresa. Aí, eu pensei um pouquinho, não, mas a Bíblia também diz que Deus é fiel. Então, ele já pode até saber o que eu vou fazer. Mas, como a Bíblia diz que ele é fiel, se eu pedir ele para não saber, então ele pode não saber. Olha eu, viajando. Então, ele saberia, mas como aqui na linha do meu tempo, antes de fazer, eu pedir para ele não saber, então ele não vai saber e vai ser surpresa. Eu, viajando, né? Então, eu fui e orei. Falei, Senhor, vou fazer uma surpresa para o Senhor. Feche o olho. O Senhor não pode saber. Promete. O Senhor não pode saber. E antes dos dias dos pais, então, eu comecei a preparar uma faixa, um cartaz para o Senhor. E eu falei, ó, eu vou começar a trabalhar numa coisa aqui e o Senhor fecha os olhos. O Senhor não pode ver, viu? Vira para lá. E eu fiquei lá, né, durante alguns dias, na hora que eu tinha lá de folga, escrevendo aquele cartaz. Aí, quando ele ficou pronto, eu enrolei ele e falei, feche o olho que eu vou guardar, para o Senhor não ver onde eu guardei, para o Senhor não vir ver de noite, quando eu estiver dormindo. Aí, eu fui lá e guardei o cartaz escondido num lugar que Deus não podia ver. Você entendeu, né? Bom, foi sábado, chegou o domingo do dia dos pais. Eu acordei, falei assim, vou pegar o meu cartaz agora. Aí, eu peguei aquele cartaz, fui para a varanda do apartamento que eu morava. Agora, eu vou fingir que eu sou cearense, tá? Falei assim, Senhor, é agora. É um, é dois, meia, e... Ainda não. O Senhor está ansioso, Senhor? E eu falei, agora eu vou abrir o cartaz, Senhor. É um, é dois, meia, e... E eu abri o cartaz, eu fui assim... Pá, virado para o céu. Eu estava chorando muito, as lágrimas descendo no meu rosto. E eu só comecei a falar, pai, eu te amo tanto, tanto, tanto. Eu queria fazer uma coisa tão especial para o Senhor hoje. Agora, talvez você está falando assim, que coisa ridícula. Um cartaz que você pede Deus para não olhar. Deixa eu te explicar uma coisa. Deus não é uma câmera filmadora filmando e percebendo as nossas ações. Como você pode me ver aí, em todas as telas aí da igreja agora, você vê a minha imagem. Porque tem uma câmera, né? Tem várias câmeras aí filmando. Deus não está percebendo aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Deus é capaz de penetrar lá dentro. E saber e compreender o porquê estamos fazendo aquilo. Então, naquele momento, eu estava chorando, tão emocionado. E eu tenho certeza absoluta. Deus estava recebendo com tanta alegria. Não é porque Ele podia ver um cartaz se a letra estava bonita ou feia. É porque no momento que eu abri aquele cartaz, Ele podia penetrar profundo no meu coração. E saber tudo o que estava dentro do meu coração. O que eu estava sentindo. O que eu estava pensando. Quanta honra, quanto amor, quanta devoção estava dentro de mim naquele momento. Deus podia ver, Deus podia receber tudo aquilo que estava dentro de mim como adoração a Ele. Na semana passada, eu estava conversando com uma moça. E essa moça falou comigo que ela estava muito triste. E ela falou, pastor, eu estou muito triste. Sabe por quê? Eu estou estudando demais na faculdade. Trabalhando demais. E eu não estou tendo tempo para servir ao Senhor na igreja como eu servia antes, nesse momento. E eu estou muito triste com isso. Porque eu queria estar servindo mais na igreja. Fazendo o serviço da igreja mais. Mas eu estou trabalhando tanto e tanto ocupada na faculdade, que eu não estou conseguindo servir. E eu falei com aquela moça assim, eu vou te falar uma coisa. E talvez você vai achar muito estranho. Mas talvez. Você pode estar adorando a Deus mais profundamente agora, do que quando você estava servindo tanto, como você está dizendo aí. Ela falou, como assim, pastor? Eu falei, eu vou te explicar. Você está lidando com Deus, como se Deus fosse apenas capaz de filmar o que você está fazendo ou o que você não está fazendo. E eu quero te dizer, não é assim. Deus é capaz de sondar o seu coração, saber o seu sentimento, saber o que você pensa e o que você sente. Ela falou, sim, pastor, mas eu não estou entendendo. Ela falou, eu vou te explicar. Eu me atrevo a dizer que a adoração que você está prestando a Deus agora, sem servir, pode ser mais profunda do que a adoração que você prestava servindo. Sabe por quê? Porque nesse exato momento, Deus está vendo a sua saudade de servir, o seu desejo de servir, o seu sofrimento por não servir, o seu amor a Deus que te faz desejar servir. E a sua saudade, o seu sofrimento, o seu desejo, o seu amor, pode estar subindo a Deus como uma adoração tão profunda, ou mais, do que quando você estava servindo. Você consegue entender o que eu estou te dizendo? Porque Deus conhece o nosso coração. Amém ou não? Então, existem algumas pessoas que, de alguma maneira, elas pensam, presta atenção, elas pensam que elas podem separar dois tipos de coisas que elas fazem. Então, elas separam aqui as coisas que elas não fazem para Deus e elas separam aqui as coisas que elas fazem para Deus. Então, essas coisas aqui, eu não faço para Deus. Então, essas coisas aqui, eu nem considero que Deus está no meio, porque essas coisas aqui não são para Deus. Já essas outras aqui, eu faço para Deus. Essas aqui, eu quero que Deus veja. E aquelas ali? Aquelas ali, eu nem quero que Deus veja. Algumas pessoas pensam que elas podem separar essas duas coisas. Eu quero te dizer, é impossível separar o que Deus está vendo e o que Deus não está vendo. É impossível separar o que você faz para Deus e o que você faz não para Deus. A vida do cristão é assim. Ou é tudo para Deus, ou é tudo para Deus. A vida do cristão nunca poderá ser separada em umas coisas para Deus e outras não para Deus. Algumas pessoas, elas têm uma mentalidade assim. Eu vou para o culto para servir a Deus. Está entendendo? Agora aqui, segunda-feira. Não, eu vou trabalhar porque eu preciso de sustento, trabalhar, levar dinheiro para minha casa, não sei o quê, não sei o quê. Isso não existe. O problema é que essa mentalidade errada faz as pessoas dividirem sua vida. E aí, quando elas estão fazendo essas coisas aqui que elas acham ser não para Deus, elas simplesmente acham que Deus não está ali. Elas simplesmente pensam que Deus não participa daquele momento da vida delas. Você está comigo? Elas simplesmente pensam que aquilo Deus não está vendo. Que aquilo que elas estão fazendo ali, no trabalho, ou em casa, no quarto, no banheiro, no carro. Elas pensam que aquilo ali Deus não está vendo. Eu quero dizer, isso é um erro terrível. O salmista continua, aí no verso 7, ele faz essa pergunta. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Eu quero te dizer, não existe um único momento sequer da nossa vida no qual o Senhor não esteja presente. Você está entendendo? Para onde me ausentarei do seu espírito? Para onde fugirei da sua face? Não existe um lugar onde você possa se ausentar do espírito do Senhor. No seu quarto, lá ele está. No seu banheiro, lá ele está. Na sua cozinha, lá ele está. No seu carro, lá ele está. Não existe um lugar sequer na terra, onde nós possamos nos ausentar da presença do Senhor. Para onde nós formos? Lá ele está. Aonde me ausentarei do seu espírito? Para onde fugirei da sua face? Eu quero te dizer, tudo o que você faz, tudo o que você fala, tudo o que você pensa, tudo o que você sente, você faz, fala, pensa e sente. Perante, perante a face do Senhor. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Não tem como nós fugirmos da face do Senhor. Não tem como nós nos ausentarmos do espírito do Senhor. Tudo o que fazemos é perante a face do Senhor. Você está entendendo o que eu estou falando? Pastor, por que o Senhor está falando isso? O que isso tem a ver com uma vida de adoração? Pois é. É aqui que a minha vida de adoração acontece. Porque quando eu entendo que eu estou dirigindo o meu carro, e Deus não está apenas vendo o que eu estou dirigindo, mas Ele sabe o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que eu estou desejando, então a coisa começa a ficar divertida. Porque agora, tudo o que eu faço é para Ele. O meu jeito de dirigir agora é para Ele. Porque eu estou, enquanto dirijo, reconhecendo quem Ele é e o que Ele pode fazer. Você está entendendo? Então, se alguém vem agora e me dá uma fechada no trânsito, qual vai ser a minha reação? A minha reação vai ser de acordo com aquele perante o qual eu estou, que é o Senhor. A minha reação deve ser de acordo com a realidade que eu estou perante a face do meu Senhor. Que eu não posso me ausentar do Seu Espírito. Então, agora a pessoa me fecha, eu freio, a pessoa passa e eu falo, eu já te vendo, servindo Jesus, você vai ser um voluntário usando aquela camisa, eu amo servir, lá na casa do Pai. Você está entendendo? Então, a minha maneira de lidar com as pessoas, eu estava, por exemplo, esses dias, já tarde da noite, voltando de algum lugar, indo para a minha casa. E lá perto da minha casa tem um senhor que fica num sinal, lá na Oliveira Paiva, na Avenida Oliveira Paiva. E esse senhor chama-se o Raimundo. E ele pede dinheiro ali no sinal, comida e tal. Já estava tarde, eu não tinha mais nenhum compromisso, eu falei, então vou parar aqui um pouquinho. Aí, quando eu fui chegando perto do sinal, eu fui e coloquei meu carro assim, em cima da calçada, e chamei ele. E conversei um pouco com o seu Raimundo. Peguei na mão dele, olhei nos olhos dele, falei com ele da importância que ele tem como pessoa, do como Deus ama o seu Raimundo, do como o Senhor Jesus ama o seu Raimundo, de como o seu Raimundo é precioso para Jesus, precioso para mim. Depois eu dei a ele um dinheiro bem grande, bem generoso. Peguei na mão dele, despedi dele, deixei ele lá emocionado, com lágrima nos olhos. E eu falei, nunca esqueça, seu Raimundo, isso não é a minha bondade, é a bondade de Deus. Eu não estou te dando esse dinheiro, estou só te entregando, quem te dá é Jesus. Está certo, seu Raimundo? Peguei na mão dele e fui embora. Mas quando eu saí dali, eu sabia que não era o grande impacto que eu tinha causado no coração do seu Raimundo. Era a respeito do grande impacto que eu tinha causado no coração de Deus, diante do qual eu vivo. Para quem eu vivo? O que eu faço ou o que eu deixo de fazer é por causa daquele que me vê em todo o tempo. a maneira de tratar essa minha esposa que está aqui na frente, os meus filhos. Tudo tem a ver com o Deus diante do qual eu estou e vivo a minha vida. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Agora, quando o salmista vai falando todas essas coisas no Salmo 139, ele chega no final do Salmo com uma conclusão que todos nós devemos ter. Olha o que ele diz em Salmo 139 no finalzinho, versos 23 e 24. Ele diz assim, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Fala isso comigo. Sonda-me. O que é sonda-me? É assim, me olha por dentro. Sabe? Coloca os seus olhos dentro de mim e conhece o meu íntimo, o meu interior, aquilo que eu não conto para ninguém, que ninguém sabe. Nem meu pai, nem minha mãe, ninguém sabe. Aquilo que eu não falei para ninguém, porque eu não tive coragem de falar. Mas o Senhor entra aqui dentro e o Senhor sabe a verdade. a verdade. Entendeu? Porque existe aquilo que os outros sabem sobre você e existe aquilo que Deus sabe sobre você. É diferente. Então, quando o salmista ele vê toda essa verdade de que Deus sabe todas as coisas ele fala sonda-me, Senhor e conhece o meu coração. E aí ele fala uma palavra que é muito interessante que é essa palavra prova-me e conhece os meus pensamentos. Deixa eu te explicar. Essa palavra prova-me era a palavra usada por aqueles homens que trabalhavam com ouro, com prata que eles precisavam derreter o ouro, derreter a prata para tirar as impurezas do ouro e da prata. Então, eles derretiam o ouro e aí aquela impureza ia se separando à medida que a temperatura ia subindo e eles podiam vir e tirar aquela impureza e deixar o ouro puro. Quando o salmista está dizendo prova-me o que ele está dizendo é o seguinte me derrete põe fogo em mim e me separa das minhas impurezas coloca fogo em mim e me derrete me desfaz para que as impurezas apareçam e o senhor possa tirar e conhece os meus pensamentos e aí ele conclui dizendo assim vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por onde? e guia-me pelo caminho eterno. Semana passada falamos do caminho eterno importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo todos nós então sabendo disso e conhecendo o temor do senhor nós devemos ter essa coragem do salmista de falar prova-me senhor põe fogo em mim e me separa das impurezas separa-me das impurezas o senhor que me sonda e que me conhece o senhor que de longe penetra os meus pensamentos que ainda a palavra não me chegou a língua tu já conheces toda o senhor aquele de quem eu não posso me esconder eu não posso para onde me ausentarei do teu espírito para onde eu fugirei da sua face senhor para onde eu for o senhor está lá você está entendendo isso pode ser o pesadelo do pecador mas o deleite do adorador o pesadelo do pecador porque vai se sentir em todo o tempo vigiado mas o deleite do adorador porque ele vai saber que em todo o tempo o senhor está recebendo tudo o que ele faz porque tudo o que você faz é para a glória do senhor a sua maneira de agir subindo como adoração ao senhor quantas e quantas vezes meu amigo eu já tive o prejuízo quantas e quantas vezes eu já tive prejuízo com pessoas que por causa do senhor eu falei deixa para lá querido está tudo certo está perdoado entendeu sofre o dano por quê por causa do senhor quantas vezes eu já deixei de ter para que o outro tivesse por causa do senhor você está entendendo o que eu estou dizendo aí meu amigo quando você começa a viver assim a coisa começa a ficar gostosa demais hoje eu sentei lá em casa no piano comecei a adorar e eu estava cantando uma música a minha esposa cantou um pouquinho comigo uma música enquanto eu estava cantando aquela música aquilo era uma verdade tão profunda dentro de mim que não importa se estava bonito eu cantando se estava feio eu cantando eu sabia porque sabia Deus não estava ouvindo apenas a minha voz Deus estava ouvindo o meu coração era uma música antiga do diante do trono que diz assim nunca me deixes esquecer que tudo que tenho tudo que sou e o que vier a ser vem de ti senhor nós vivemos perante a face do senhor eu quero convidar você querido para viver um cristianismo muito divertido onde você acorda podendo viver como se você fosse um incenso suave e agradável a Deus o jeito de você acordar pode ser adoração a Deus o jeito de você falar com as pessoas pode ser adoração a Deus o jeito de você vestir pode ser adoração a Deus o jeito de você sorrir de abraçar as pessoas pode ser adoração a Deus você vive perante a face do senhor essa palavra ela é para gerar dois resultados se você não tem vivido no temor do senhor então um resultado é o arrependimento agora o outro resultado é que esse arrependimento ele te leve a desfrutar de uma vida deliciosa na presença de Deus e eu vou concluir falando duas frases que estão aqui com você a primeira frase é essa aqui ó o temor do senhor não nos deixa tentar manter pecados escondidos deixa eu te falar quando eu estava escrevendo essa frase originalmente eu escrevi ela assim ó o temor do senhor não nos deixa manter pecados escondidos e o espírito santo falou comigo não 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 porque mesmo que a pessoa não tema ao senhor é impossível manter pecados escondidos ela pode manter pecados escondidos dela dos outros mas nunca de mim mas a pessoa que perde o temor muitas vezes ela fica tentando manter os pecados escondidos mas uma pessoa que anda no temor do senhor o temor do senhor não nos deixa tentar manter os pecados escondidos nós não queremos pecados escondidos nós falamos senhor prova me põe fogo em mim e me derrete e separa de mim toda impureza guia me pelo caminho eterno amém querido e a segunda e última frase é meio grande mas eu quero ler com você leia comigo por favor olha aí o temor do senhor nos faz entender que parar de pecar não é o que traz a purificação é preciso arrepender e confessar deixa eu te explicar isso aqui vou pegar essa taça aqui e essa taça aqui deixa eu beber um pouquinho dessa água essa taça aqui representa agora a vida do cristão verdadeiro foi purificado pelo sangue de Jesus está limpinho cristalino não há nenhum pecado nele mas eu vou pegar aqui agora também um pedaço desse papel aqui e esse papel aqui agora vai representar pecados quaisquer que sejam tá certo então imagina que tem um cristão que está aqui com a vida dele totalmente limpinha purificada mas aí ele começa a mentir então ele coloca essa impureza na vida dele e aí ele continua mentindo coloca essa outra impureza na vida dele e aí ele continua mentindo e vai colocando toda essa impureza na vida dele aí ele vem a um culto como esse e a vida dele está assim cheia de toda essa impureza aqui aí vamos supor que num culto como esse ele entenda e fale assim a partir de hoje eu não vou mentir mais e aí ele sai por aquela porta e não mente mais o fato dele parar de mentir significa que ele não vai colocar mais nenhuma impureza aqui correto? sim ou não? tá mas e essa impureza que já está aqui? o fato dele parar de mentir não vai tirar a impureza que já está aqui quem tá entendendo? ele só não vai estar colocando mais impureza então vou dar outro exemplo vou tirar isso tudo daqui imagina que isso aqui então é uma pessoa que um jovem solteiro que tá com a vida limpinha aí ele conhece uma uma jovem uma moça crente no senhor jesus então não há julgo desigual tá tudo certo mas aí ele começa a cometer pecados com aquela moça né ele começa a dar uns beijinhos nela dar uns amassos nela né e aí ele vai enchendo a vida com o pecado da fornicação aí vamos supor que ele vem a uma pregação como essa e ele fala assim é verdade isso é pecado eu vivo perante a face do senhor não vou cometer mais esse pecado aí ele decide parar aí sai por essa porta nunca mais vai colocar essa impureza aqui na vida dele muito bem mas e a impureza que já tava às vezes esse jovem fala assim não eu vou consertar minha vida vou me encasar como se casar resolvesse casar não resolve nada entendeu casar só vai fazer com que a partir do dia do casamento não seja mais pecado mas e esse pecado que já tá aqui esse pecado que já está aqui só existe uma forma de resolver é o final da frase é preciso arrepender e confessar então se nós queremos tirar isso daqui não é simplesmente parar de fazer mas é nos dobrar diante do senhor e falar senhor eu tenho pecado contra ti e a palavra do senhor é clara se nós vivermos na prática do pecado nós não conhecemos a Deus pessoas que vivem na prática do pecado irmão pode ter aceitado Jesus pode ter confessado Jesus pode ter feito qualquer coisa mas se vive na prática do pecado se o seu coração parar de bater hoje não é pro céu que você vai não isso é seríssimo então além de decidir nunca mais colocar essa impureza aqui nós precisamos nos dobrar diante de Deus e falar senhor eu quero que o senhor tire isso daqui tira isso da minha vida confessa o seu pecado derruba esse pecado na presença de Deus põe esse pecado pra fora chora o seu pecado se for preciso mas a bíblia diz se você confessar o seu pecado ele é fiel e justo pra te perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça peraí que ainda tem injustiça aqui pronto nenhuma injustiça confessou o pecado tem até uma pequenininha que vou tirar também pronto nenhuma injustiça se você se arrepender e confessar você vai ficar assim sem nenhuma injustiça prontinho pra isso aqui ser cheio da água do espírito amém querido então hoje eu quero te dizer essa é a vida mais legal mais divertida que você pode viver é uma vida na presença do senhor isso resolve praticamente tudo na sua vida tudo 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 irmãos é gostoso demais você fazer tudo pra Deus você sabia que o apóstolo Paulo falou que tem gente que jejua aí jejua pra Deus né e tem outros que comem e dão graças e comem pra Deus não é assim mas depois que eu descobri isso eu tô jejuando muito pouco tô brincando eu tô jejuando jejuei hoje mas deixa eu te falar eu descobri que comer pra Deus pode ser tão significativo quanto jejuar pra Deus sabe você recebe com ação de graça você faz tudo pro senhor você abre sua geladeira e pega aquela comida e fala o senhor que me deu louvado seja o teu nome bendito seja o teu nome eu como isso aqui com ação de graça ou seja com uma atitude de gratidão o senhor tem me abençoado bendito seja o nome do senhor viver em adoração aí querido quando você chega aqui no culto você abre a sua boca e a sua boca canta a verdade do que você vive segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo segunda, terça, quarta, quinta, sexta aí a adoração aqui é só continuação da adoração que você vive todo dia essa vida é uma vida fantástica é uma vida gostosa é uma vida cheia de alegria aí fica fácil você ser dirigido pelo espírito quantas e quantas vezes querido eu estou no meu dia a dia e o espírito santo fica me dando direção faz isso faz aquilo faz assim vai ali liga pro fulano fala com o ciclano porque você está vivendo uma vida de adoração na presença do senhor amém eu quero convidar você se você tem saúde pra isso se a sua perna funciona bem assim como nós fizemos semana passada eu quero convidar você junto comigo agora a se ajoelhar na presença daquele de quem estamos se você tem algum problema de saúde não pode se ajoelhar não tem problema talvez você pode ficar de pé mas eu quero convidar você agora a um período de oração quando o senhor te dá uma palavra é porque ele confia que você pode vivê-la e eu já sei que hoje você vai ficar igual essa taça bem limpinha bem limpinha o senhor não está aqui pra condenar acusar você que está em casa você está perante a face do senhor você também pode ir onde você está se você puder e quiser se ajoelhar e colocar diante do senhor a sua vida e se existe algum pecado eu quero te dizer o pecado não é o fim do mundo não sabe por quê? que é um problema que foi resolvido pela morte e ressurreição de Jesus o perdão está disponível a purificação está disponível eu vou